Os caminhos por onde eu andei Aconselho você não andar O chão está todo molhado Você pode escorregar Não quero que você caia Para não se machucar Molhei o chão com tanto pranto Que tão cedo não vai secar As lágrimas que derramei Foi você quem me fez derramar Chorei ontem, choro hoje Amanhã você quem vai chorar Quem é Que não tem uma dor escondida Quem é Que não esconde uma paixão Quem é Que não esconde um grande amor No cantinho do seu coração Quem é Quem é Que não tem uma dor escondida Quem é Que não esconde uma paixão Quem é Que não esconde um grande amor No cantinho do seu coração Que não esconde um grande amor Que não esconde um grande amor